A Vibe Mundial apresenta programa Linguagem do Corpo, a sabedoria egípcia para a saúde e o rejuvenescimento, com a professora e escritora Cristina Cairo. Bom dia, meus queridos, bom dia, Pedro, bom dia, Luiz Cairo. Bom dia, Pedro. É legal aqui a gente começa a rir com umas coisas. Eu parecia a velha surda, dá pra ser nossa agora. Ele gritou do outro lado do vidro, Pedro, tá desligado. Eu falei, tá com alho? O que? A velha surda. Gente, vamos lá. Hoje é vinte e sete. Vinte e sete, pediram pra eu esqueço. Vinte e sete de dezembro dois mil e vinte e três. Ah, falaram sobre o playlist. Já tem, tá? Eu falei com o Rodolfo e já tem bastante coisa no nosso playlist que vocês entrando no nosso canal, Cristina Cairo Oficial, tá lá. Só que assim, quando você não sabe procurar algum programa, você só aperta o Google e fala assim, programa Cristina Cairo, exemplo, intestinos. Aí vem. Então, é muito fácil. Não procure pelo nome da doença. Procure o órgão da doença, tá certo? Porque às vezes você não vai encontrar, porque são tantos tipos de doenças do mesmo órgão, que é mais fácil você procurar o órgão pelo Google, tá bom? E o playlist já existe, eu não sabia, porque eu não sou muito da tecnologia, né? Não somos. Não, é, você é mais do que eu. Gente, vamos lá, vamos responder questões. Nós temos aqui a Severina, tudo bom Severina? Ela pergunta assim, o que que é colásio no olho? Em cima da pálpebra esquerda, tá? Colásio é parecido com furúnculo ou uma espinha. E tá em cima da pálpebra, olha que legal, as pálpebras, elas representam o acalento de papai e de mamãe, onde quer que eles estejam. Aqui em cima, sim. É, então, a pálpebra, né? Quando fecha assim. A pálpebra, quando ela cai, que as pessoas falam que é da idade, e a pálpebra não cai por causa da idade. Tem muita gente jovem que tem pálpebras caídas, que representa uma pessoa que precisa de um acalento, que ela perdeu o apoio. Eu tô aproveitando pra falar das pálpebras, tá bom? Então, uma pálpebra erguida, né? Com o colágenozinho dela ali, é uma pessoa que ela é muito desapegada. Ela não precisa do acalento do papai e mamãe. Ela ama papai e mamãe, onde quer que eles estejam. Então, não fica assim, né? Perdeu o apoio, perdeu o pai, perdeu a mãe, ou perdeu o apoio do marido, da esposa, do avô, da avó. Então, isso cai pálpebra. Quando você se sente só e abandonado, um pouquinho no seu coração, começa a cair pálpebra. Porém, o que a nossa Severina perguntou, é sobre colásio, que é em cima da pálpebra esquerda. Olho esquerdo, papai, ou homens de grande poder emocional sobre você, sobre todos. A pálpebra direita, ou o olho direito, representa mamãe e todas as mulheres que têm poder emocional sobre você, tá? Então, olha só, furúnculo, ou uma espinha bem feinha mesmo, representa a pessoa tão crítica, ela tá com tanta raiva, com tanta frustração, que aparece um furúnculo, uma espinha, uma coisa bem com pus lá dentro e tal. Então, o que que tá acontecendo? Que homem é esse? Ok? Que homem é esse, Severina, de grande poder emocional, que você ama, você gosta muito. Às vezes, tem até altas encrencas com essa pessoa, depende, mas que ele tá deixando você tão irritada, com tanta raiva, porque não é uma, isso aqui da pálpebra, não é uma raiva repentina. É algo que você já tá aguentando há um tempão, talvez por dependência, talvez por amor, talvez por culpa, talvez por controle. O que que tá acontecendo você e esse homem? Que na verdade é o primeiro homem que a gente olha, é o papai. E que tá refletindo, aí pode ser marido, filho, sogro, patrão, perdão. E tá deixando você furiosa e frustrada, né? Então, vamos dizer que você realmente precise fazer aquela oração do perdão. Um dia pai, um dia mãe. Lembrando disso, eu tenho um detalhe. No meu livro, Acabe com a obesidade, muita gente pergunta, Cris, por que que lá, somente lá dentro desse livro, que você fala que é pra fazer a oração do perdão somente pra mamãe? É só naquele livro. Porque a obesidade tem a ver com a mãe. Especificamente com a mãe. Exatamente. Mesmo quem faz papai e mamãe, papai e mamãe, que tem que fazer, né? A oração do perdão 90 dias é um dia papai, um dia mamãe, aquele que tá no meu site. É aquela oração, tá? E coloca no calendário, também serve pro emagrecimento. É que especificamente aquele livro tá mostrando foco na mamãe. Tudo que se trata lá é da mamãe. Não que mamãe tenha culpa, mas que você vai emagrecer. Inclusive, aproveitando, o livro Acabe com a obesidade, da Cairo Editora, antigamente tinha um CD. Exatamente. Não só ele, o Meditação e o Voluminum. Meditação também. E o Voluminum. É, mas o do obesidade vinha um CD junto, ele vinha plastificado, que é Indução Hipnótica para o Emagrecimento. Que a pessoa tinha que ler o livro e escutar aquele CD três meses, todos os dias, dormindo. Tem que deixar levar. É deitado, vou levando na hipnose e trago depois de 20 minutos. Como acabaram os CDs, não existe nem mais quase toca CD, né? O nosso CD foi para o site. Ele está também no YouTube. Não escute o do YouTube, porque lá eles colocam comercial. Exatamente. A gente não pediu, mas eles colocam, tá? Assista o do nosso site, linguagendocorpo.com.br Tem gente que nem sabe do nosso livro e escuta esse áudio da Indução Hipnótica para o Emagrecimento, Acabe com a Obesidade e já começa a emagrecer. Porque se você ficar olhando assim, acordado, escutando o que eu tô falando no CD, você não vai falar com o seu inconsciente. Deita, deixa eu te levar para o sono, para eu falar com o seu inconsciente, tá bom? E aí vocês depois me contam três meses todos os dias, tá certo? Então vamos lá. Então aqui para você, Severina, para curar essa, esse espécie de furúnculo, esse, como que chama? Colásio, né? Que eles dão vários nomes técnicos, que é como se fosse uma também uma conjuntivite, um treçol, raiva e frustração de pessoas de grande poder emocional sobre nós. Ouro esquerdo, papai, marido, patrão, filho, que às vezes tem um poder emocional. Lado direito do olho, mamãe, mulheres de grande poder, às vezes patroa, cunhada, irmã, tá? Que é frustração e raiva. Tá na hora de tirar essa raiva do coração. Entendendo as leis do universo, você vai ver que nada, nem ninguém é vítima de ninguém. E que semelhante atrai semelhante. Então está na hora de você fazer a oração noventa dias, um dia papai, um dia mamãe, que vai atuar positivamente para você perdoar este homem que pode estar deixando você bem pesada, com muita raiva no seu coração. Não que eles tenham culpa, é a maneira com que a gente se coloca adiante dessas pessoas. Então você vai ter que mudar para mais paciência, para mais amor, mais compreensão, não é anulação não, tá? É você saber se colocar e tentar deixar de ter essa raiva deste controle que você tem sobre esse homem, tá bom? Então vamos lá. Agora, nós temos nomes aqui, às vezes colocam nomes, que bom. Nós temos a Lígia. Lígia, 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 querida, olha o que você falou, muito legal, ela falou assim, toda vez que ela trabalha com crianças, ela fica doente durante muito tempo e ela trabalhou numa escola e ela ficou sem voz durante uma semana. Então vamos trabalhar isso, vamos lá. Lu, Lígia, 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 Lígia. Com certeza você está precisando de uma ressignificação, de uma reprogramação da sua infância. Existe uma questão, uma questão de você estar se projetando nessas crianças. Toda vez que você trabalha com as crianças, você acaba ficando doente e perde a voz. A autoridade, então você ficou sim, na sua infância, seja na escola ou na sua casa, debaixo de uma grande autoridade que castrava você, que tirava a sua força, que não deixava você ser você. Era uma autoridade muito grande. Daí, quando você vai trabalhar com crianças, você se vê nelas. Você passa mal, você está mal resolvida com a sua infância, não é? Fazer a oração do perdão de a papai e de a mamãe, 90 dias, do jeito que eu sempre falo, mas também procurar um profissional de PNL, de reprogramação neurolinguística, e você voltar para a sua infância, seja na hipnose da neuro, dessa PNL, e ressignificar a sua infância. Pode ser que você não lembre, porque existem mecanismos de defesa do inconsciente, como por exemplo a amnésia, que deixa você esquecer algo que é muito ruim, porque você se lembrar não vai saber lidar com essa dor. Emocionalmente, pode ser que você surte. Então, fique tranquila, porque você não tem nada contra as crianças. O que tem é contra a sua própria infância, da maneira com que aconteceu. E nada acontece por acaso. Ressignifica isso e você não vai mais perder a voz. Você terá fala sobre as crianças. Sua voz será escutada. Quando você quer, seja criança ou não, você quer ser escutada. Então, você fala, ninguém te escuta e você tem uma autoridade ou algo para cumprir com essa autoridade, você perde a voz. Então, eu já sei aí que você está colocando uma autoridade exagerada em cima das crianças e está se anulando. Você não está sendo você. Hoje, as crianças não são mais como antigamente. Pois é. Não existe mais crianças submissas. Está cheio de cristais, índigos e você precisa ser uma criança forte junto delas. Ter amor e saber escutar a criatividade e colocar ordem através de uma brincadeira sem levar nada para o lado pessoal e sem querer que elas sejam perfeitas. Eu entendo que a cobrança lá de cima da diretoria é forte. Inclusive, tem muitos professores que às vezes saem de licença médica porque perderam a voz, porque eles precisam que os alunos de qualquer idade escute e aprenda. E se eles reprovarem, a culpa é do professor. Então, ou seja, eu dou aula todos os dias, só que eu jogo a semente para quem quiser escutar. Eu não tenho um diretor, uma diretora que vai falar, olha, você vai ser mandado embora. Tem Deus, né? Então, eu procuro colocar ele da melhor maneira para que as pessoas possam amar e perdoar. Mas se eu ficasse implicando com alguém que não está me escutando ou não está acreditando na linguagem do corpo, então eu estava sem fala o tempo todo, tá bom? Então, se reprograma na sua infância, que realmente não foi fácil, tá bom? Então, vamos lá. E agora nós temos aqui a Priscila. Dá tempo? Dá, opa. Dá tempo, né? Tá bom. Ela diz que faz alguns meses que ela não sente o cheiro, os cheiros, né? O que que leva à perda do olfato e como curar? Vamos lá. Existem situações de cirurgia do septo que a pessoa só volta a sentir cheiro depois de muito tempo. Eu passei por isso. Você passou por isso, exatamente, mas é um mecanismo de defesa. Tem gente que perde o olfato por qualquer outro tipo de doença. Vamos explicar direitinho. Na neurociência, né? Nós sabemos que a mesma área do cérebro, do olfato, é a mesma área da memória. Olha que Deus economizou a célula, né? Então, quando você sente um cheiro de alguma coisa, remete você e qualquer pessoa a alguma situação passada. É, tipo assim, de criança, faz de conta que você comia o bolinho de fubá à tarde com a vovó, com cafezinho. E quando você sente um cheiro de bolinho de fubá, te leva lá na época da vovó. Eu tenho um perfume que eu não sei se existe mais, é muito engraçado. Eu tinha um namoradinho, namoradinho, daquela época era namoradinho, 13 anos de idade, nem dava mão, nada. E ele me deu um perfume chamado Yardley, um negócio assim. Não conheço. Então, de adulta, se eu sinto esse cheiro, eu falo, uia, eu volto lá pro portão, conversando, timidazinha. A mesma imagem. É muito engraçado isso. Porque tem aromaterapia, né? E na aromaterapia, eles usam exatamente o sistema límbico e essa força da memória pra você ter bons pensamentos e se deixar levar por aquilo que foi maravilhoso e aquilo que pode ser maravilhoso, mudando completamente seu organismo. Ok? Ponto. Por que será, então, que o inconsciente derruba o olfato e o paladar de algumas pessoas? Porque se ela sentir o cheiro de alguma situação, alguma coisa, ou o paladar que arremeta para uma época de grande sofrimento, ela não vai aguentar. Então, é claro que você precisa perdoar o passado pra voltar a sentir o cheiro. Seu inconsciente não quer que você sinta o risco de sentir o cheiro de alguma coisa. Cris, mas por que agora? Por que que nesta época eu perdi? Porque provavelmente, ou com certeza, você está vivendo alguma situação similar que talvez você não tenha percebido, mas o seu cérebro percebeu. E chama-se mecanismo de defesa do Mecanismo de defesa do inconsciente. Então, veja, é muito interessante que você, ao viver o que você tem vivido, o seu inconsciente sabe que você está caminhando pra lembrar definitivamente algo que não vai te fazer bem. Então, ele te tirou o olfato. Quando você for fazer terapia, seja com PNL, hipnose, psicólogo formado, psicólogo, psicanalista. Então, você vai mexer com o passado. Vai descobrir coisas, colocar a consciência, o seu conteúdo, sua sombra, aquilo que você não está lembrando. Ou que lembra, pensa que é aquilo, mas tem algo por detrás muito mais triste, mais pesado e que o olfato faria você lembrar. Seu inconsciente sabe muito bem o que está fazendo, pra que você volte o seu cheirinho, seu olfato. Pois é. Volta pro passado com terapia. Não tente ficar conversando, perguntando coisas pra família, que pode ser que você não se sinta feliz e que quebre completamente emocionalmente. Vai fazer terapia, porque passo a passo você vai lembrar, talvez não lembre, mas ressignifique e vai voltar o olfato. Sem medo de riscos, não está na sua consciência. É verdade. E você quando operou o septo. Eu operei o septo, tinha um desvio. É, que era situação, lembra? Eu lembro o dia que você voltou a sentir o cheiro, que foi aquela árvore. Que foi a dama da noite. Dama da noite. Nós estávamos, acho que foi lá em Ubatuba com os alunos. Com os alunos. Você fez assim, porque você comia sem sentir o cheiro da comida. Não tinha gosto, não tinha cheiro. Aí você falou, nossa, eu estou sentindo o cheiro da flor. Aí todo mundo é, voltou. Veio de repente. Pior que veio de repente. Porque você já não estava mais correndo o risco, você estava fazendo bastante terapia naquela época. Então meio que liberou. Tem gente que faz cirurgia do septo e volta o olfato rapidinho. É. E tem gente que fica sem olfato o resto da vida. Eu fiquei um período, eu não me lembro agora quanto tempo. Ficou uns meses. Ficou uns meses. Tem gente que fica anos e acha que é da idade, mas na verdade é um passado dolorido que vai ter que ser mexido com terapia. Tá bom? Eu vou passar pra você a agenda. Antes de eu passar a agenda, perguntaram sobre o mapa no site. Ah, tá. Como é que faz pra você fazer mapa astrológico? Se você não tem ninguém, não conhece ninguém da sua confiança, nós temos no nosso site. Tem no www.linguagendocorpo.com.br. Depois eu vou falar novamente. Tem indicações. Tem indicações de vários astrólogos lá, astrólogas. E você que precisa e quer fazer o seu mapa, é, olhe a indicação de cada um. Escuta o coração. Escuta o coração. É. Porque, é, o coração vai falar com quem você vai fazer. São excelentes astrólogos. É verdade. Só que. Escolhido a dedo. Eles, cada um, é a astrologia é a mesma, só que cada um fala de uma forma diferente. E cada um com a sua personalidade. E cada um com a sua personalidade. Tem umas que são boazinhas. Tem uns que dá porrada. Tem uns que dá porrada. rapidinho. Acorda. Depende dos gostos, né, da pessoa. Tem gente que às vezes precisa tomar um chacoalhão. Pois é. E tem gente que às vezes precisa de um acalento. Então, sente teu coração pelo nome da pessoa. É, o que ele, o que você vai sentir ali é aquela pessoa. É, e você chegar lá é porque aquilo que tinha que ser, não reclama. É verdade. E tem outros terapeutas também, tem psicanalistas. Muita gente. Tem PNL, enfim, constelação. Lá no nosso site que eu já falo de novo. Então, vamos lá. É isso. No dia 10 de janeiro do ano que vem, 2024, que aliás já acabou o ano, né, 27. Puxa vida. Natal foi em paz. Natal, graças a Deus, foi muito bom, né, em paz. Então, no dia 10 de janeiro, quarta-feira, início do curso de linguagem do corpo com abordagens psicanalíticas. Esse curso terá duração de dois anos e será a cada 15 dias. Comigo. Detalhe, somente presencial. E só comigo. E não pode faltar na primeira aula e esse curso é com a Cristina, lá na nossa escola brasileira de linguagem do corpo e psicanálise. Vão ter que me aguentar. Pois é. No dia 13 de janeiro, sábado, workshop, que é o do dia inteiro, né, de linguagem do corpo e os mistérios do universo. Esse curso, esse workshop será das 10 às 18. Somente presencial. Isso porque são cursos específicos e tem a necessidade de ser presencial. Quando eu dou certas vivências, não tem como ser online. No dia 20 de janeiro, também num sábado, palestra de linguagem do corpo, das 15 às 17, também presencial. Aliás, muita gente, até de outros estados, eles estão vindo para o presencial. É, para o presencial. Aproveitando a sábado. Está voltando o presencial. Com aquele curso que ela dá sempre, que é aquela meditação para você aprender a fazer lá em casa. Eu falo que é a meditação da gata dela que ela tinha, a dengosa. É verdade. Eu aprendi a meditar com ela. É inacreditável. Então, é o curso, é a meditação sem técnicas mirabolantes, porque para você meditar, não precisa nem ficar de ponta cabelo. Não. Nas duas primeiras horas desse curso, vai estar todo mundo em cadeiras, vai aprender as teorias, tirar dúvidas, desmistificar muita coisa. Aí tem um intervalozinho rápido e depois, as duas outras horas, vai ser no colchonete. Então, para quem tiver dor na coluna, tem problemas nas pernas, pode ficar na cadeira, não tem problema nenhum. Meditação é para todas as pessoas. E para todas as idades, a partir de que anos? De que ano? De que... Eu fico rindo com o teu jeito, meu Deus. A partir de que idade pode fazer? Ô, Pedro, tem jeito isso, Pedro? Voz de boneco. Não, é que ele falou um negócio. Mas tudo bem. É a partir dos 13 anos de idade. Ah, porque eu falei a partir de que ano você... Ô, meu Deus, olha. Tá bom, tá bom. Tá bom, vamos lá. A partir de 13 anos... 13 até 150, 200 anos pode. Até a idade pode. E se a pessoa me provar com 205 anos que ela está apta, ela pode fazer. Então, não tem problema, não. Ai, ai. Em março, dia 4, começa a nova turma de psicanálise, né? Do curso de psicanálise com linguagem do corpo, que será de segunda-feira, né? Esse curso terá duração de 30 meses. Toda semana. E esse curso será online e presencial, tá bom? Em março, também, no dia 7, inicia a outra turma de quinta-feira, que será também de tarde e de noite. Isso. Com duração de 3 meses, online e presencial. Para informações, você vai... Eu deixei ela falar. Eu dei o pausa só para ver o que ela falava. É pra... Ó, tudo que é online, vocês podem se inscrever pela nossa loja virtual. E no site www.linguagendocorpo.com.br. Se for presencial ou qualquer outra dúvida, 011-5574-9010. E o outro? 011-5083-8948. E os dois são WhatsApp, pra vocês mandarem lá inscrições no presencial. Só lembrando, o meu curso do dia 10 agora, ele falou, mas não pode faltar no primeiro dia de aula. Todos os meus cursos não podem faltar no primeiro dia de aula. E lembrando também que o curso de meditação no domingo, você terá que vir com calças cumpridas confortáveis. Se for meninas, principalmente, nada de vestido ou de shortinhos curtos. Tem que ser uma calça comprida branca confortável, porque depois você vai ter o exercício. Exatamente. Então, assim, muita gente que não pratica, não sabe, às vezes chega menina lá de minissaia, shortinho, aí eu falo, ó, você vai ter que botar esse avental até o pé. Então, gente, por que roupas brancas? Todos os meus cursos e palestras, por que roupas brancas? Nada a ver com misticismo, tá? A gente é ciência pura. Então, desde Isaac Newton, até dos antigos egípcios, as cores, a cromoterapia, que é uma ciência, as cores têm raios. E do lado direito do cérebro, nós temos a forma de ver as cores. Cada cor que uma pessoa está usando é porque ela está com um estado emocional adequado àquilo. Quando a gente coloca pessoas de várias cores sentadas num curso, não há tanta harmonia. Uma pessoa que está de vermelho, por exemplo, ela está um pouco mais irritada e mais dinâmica. E ela perde a paciência com alguém que está de azul falando demais. Exatamente isso eu explico no meu livro Linguagem do Corpo, volume 2. Então, todas as pessoas vão de branco, que é a soma de todos os raios, e que as pessoas não perdem sua personalidade. Aliás, ficam calmas, serenas, dão risada, perguntam a hora que quer. Ninguém se irrita com ninguém. Então, o meu trabalho é em cima da unificação e da harmonia. Exatamente. www.linguagendocorpo.com.br Isso. Gente, muito obrigada, que Deus abençoe vocês e feliz ano novo. Pois é, feliz ano novo, que 2024 chegue aí, ó, bem forte e bom pra todos. Paz profunda. Amém. Paz profunda. Música Música Música